E o Exaporã tá lá na esquerda, tem mais uma oportunidade, trabalhou por dentro com o Danilo. O árbitro marca, penalti! Convicto, o André Luiz de Castro, o Hélio dos Anjos, comemora muito com seus jogadores do banco de reservas. Claro e evidentemente, teremos a participação do ato de vídeo, o 10 pra cobrança, partiu o Luka, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Da Ponte Preta! Vai pro canto direito o França, Juba partiu, pé esquerdo dele, teve desvio! GOOOOOOOL! 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 Do Esporte! Tem abraço do casal, tem abraço dos amigos, tem abraço dos companheiros... Na temporada com 9 gols, vai você! Já se manda de novo, o time do Esporte tem a chance pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Esporte! Aos 5 minutos do segundo tempo, a saída do Diego... Avança, olha o Iago acelerando dentro da grande área, bateu com o desvio no campo, pintou! GOOOOOOOL! 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 Chama! Lucão Dubre! Ouro observou o que tá acontecendo na área, mandou lá pra frente, tentou, olha o Rubens cara a cara, saiu do goleiro, agora é PENALTY! Agora é, pênalti claro! O Rubens tirou do Koslinski, recebeu a falta, Kar Rezende, devagarinho, devagarinho, Arthur Rezende, pé direito, GOOOOOOOL! 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 Alexandro, desce pro ataque, balançou, tá na grande área, tocou pra trás, Fred! GOOOOOOOL! 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 O Brasil abre o placar do comecinho do jogo! É previado porque quis jogar desde o apito inicial! Richan, limpou, enfiou, atenção, o giro pra empatar o jogo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Coreia do Sul Amistoso é empatado Explode o estádio em Seul Alexandro tá na linha de fundo Pode chegar cruzando de primeira É o que ele faz Bola pro Richarlison Espalma Sem vídeo Tem reclamação de pênalti pro Brasil Dúvida quanto ao pênalti pro Brasil Daniel Alves bateu Soltou o goleiro Richarlison não chega Dai Yong Kim Ele vai Com vídeo Pênalti para o Brasil Pênalti para o Brasil O Brasil tem a chance de voltar A frente no placar Com o pênalti Autorizado Atentamente Olha pro goleiro Bate pra bola Neymar O Brasil Torcendo Neymar Bateu GOOOOOOOL Do Brasil Bola no pé Circula Neymar Bom passe Alexandro Isso é pênalti Ele vai Pra salinha Do vídeo E aí professor Pênalti Para o Brasil Neymar 11 minutos Segunda etapa Parte pra bola Lentamente Paradinha Neymar Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Brasil Ele repetiu A batida Copo do Neymar Em tese Atenção Denício Júnior Briga Paquetá Pro Coutinho GOOOOOOOL 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 No Brasil Que chute foi esse Pra cima Da ponta Por dentro Penetração Limpou Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Goal do Brasil! A lot of space here. Cross comes in. Great goal! And that's gone in! Fantastic goal! I think it came with the goalkeeper last, but that was a really important header there from Kamada. And will he take the goal for himself? We'll wait for the replay to see. But that's a really good goal again from Japan. Really good play. The cross was excellent from Dohan after a really long passage of play where Japan kept the ball for a long time. Ito there. And opportunity out. Good goal! Good goal from Gonzales there. A moment of space, a flash of brilliance from him, and suddenly the whole complexion of this game completely changes. An error there from Ito, I think it was, gifted the ball to Gonzales and he smashed it home. That was the bad ball there. Karaguchi out to Ito into space here. Fantastic response from Japan. Brilliant goal there from Ito. Some really incisive play there from Japan. Their heads could have got fallen, following the goal that just went in at the other end. But just Paraguay, that's exactly where they're going to be the most vulnerable. And Japan made them play. He wins it back. This is Kamada. Good goal! Wow! Altanaka with a smashing finish. That's a wonderful goal. Again, good work down this near side. Maeda was involved, but it fell to the feet of Altanaka. He has smashed it in the best of all of the games so far. .